E aí descendentes, preparados para a próxima novela aqui do canal? O que vocês têm a me dizer sobre a Úrsula? Úrsula? Aquela não é páreo para os descendentes. Não, não me dá medo não. Não gosto dela, mas ela vai servir para os meus planos. Comigo as coisas sempre vão mais rápido. Não. Hã? Mãozinha. Hã? Hã? Eu sei, eu sei. Se você falar, você para de respirar. Então é melhor ficar quietinha. Posso te contar um segredo? Seu poder é muito valioso e muito mais forte que o da sua mãe. E quando eu terei ele nas minhas mãos, Poderei me vingar de todos, todos que me fizeram mal, principalmente da pequena sereia. Agora, para a vingança estar feita, só vou precisar tirar os seus poderes, querida mal. Perfeito está a varinha, muito mais poderosa do que aquela fada boba, mas eu acho que tem aqui dá para tirar os seus poderes e depois vou dominar o mundo. Só vai doer um pouquinho, viu? Eu acho que tem aqui. Eu acho que tem aqui. Eu acho que tem aqui. Tchau, tchau.